Doutor, já dá para saber quem foi que atirou no John Lennon? Nós já temos o nome do acusado, agora nós não vamos divulgar nada no momento para que não possa prejudicar a investigação. Nós temos agora um local onde nós iremos pegar alguma informação e tentar localizar o autor do acusado. Ele não morreu no local do crime não, né? Na verdade, ele ainda perseguiu o acusado, no entanto, caiu já quase sem vida, foi socorrido ao hospital, onde veio a obra. Então, muito obrigado, John Lennon, por estar. E é isso, senhor? Tudo bem, Doutor.